Eu amo cantar, eu amo dançar, eu só amo ser em estados. Bem que se quis. Ok. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez das nossas vidas? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o teu desejo é o meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro teu mar. Agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim. Que eu quero sentir o teu corpo pesando. Sob o meu. Vem meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Vem que se quis. É a nossa canção. Pelas ruas e paz que nos traz a razão. Relembrando palmares. Foi bom insistir. Compor e ouvir. Resiste quem pode. A força dos nossos pagodes. Em sambas e paz. Pisioneiro pagado dos nossos tantãs. O anjo liberta da garganta do povo as suas emoções. Alimentando muito mais. A cabeça do compositor. Eterno reduto de paz. Sentindo as falhas de sol. Eterno reduto da garganta do povo as suas emoções. A arte popular do nosso chão. É o povo que conduz o sonho e assina a direção. A arte popular do nosso chão. É o povo que conduz o sonho e assina a direção. Podemos ouvir. Podemos ouvir. Tá na margem da rede. Não dá pra fugir. Essa coisa de pele. Sentida por nós. Descada por nós. Sabemos agora. Tem tudo que a porra é de fora. É a nossa... A gata canta. Diz ela, né? Deixa eu ver. O que é que eu canto? É, bem. Hum. Hum. Se preto de alma branca pra você. É o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz do que. Cabelo, plock, toque, rock é um toque. De capa de revista ou de televisão. Mas você sabe bem o que faz pra me chamar a atenção. Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual. E tudo que se espera da mulher ideal. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. Wow. Meu nome é Marisa Montoya. Mas as pessoas me chamam gostosa, que significa delícia. Eu sou uma samba dança. Eu me conheço pessoas todas as pessoas. E além disso, eu também, at work, no gym. Everywhere I go, é muito mais fácil fazer amigos. Você pode me dizer que as pessoas sejam amigos. Você pode me dizer que as pessoas sejam amigos. Eu tenho muitas amigas, muitas amigas amigas. Muitas amigas 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 amigas. Em 2008, eu ganhei esse contato. Foi um contexto de biquíni, na verdade. Foi Miss Brazilian Beauty, 2008. E, como vocês podem ver, eu me cuidava muito bem. E eu estava muito surpreso. Eu tinha cerca de 12 meninas e eu ganhei. E eu estava muito, muito feliz. Muito, muito proud. E eu estava muito, muito feliz. E eu estava muito feliz. Quando você quer ter pães. Quando você quer... Não, faça um pouco. 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 Então, beba e receba meu corpo no seu corpo. Eu no meu corpo. Não, faça um pouco. Não, faça um pouco. Não, faça um pouco. Na noite se amanheça eu Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Na noite se amanheça Eu tinha um samba, então provavelmente meu primeiro tape é muito engraçado Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava tentando seguir a Sidney Mas eu realmente amei, eu realmente me amei E eu realmente me amei, eu realmente me amei E nós praticamos, nós fizemos carnaval Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Você pode até duvidar, acho que isso não é amor